Em nome de Patris, e Filh, e Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum, e com o Espírito Votor. Dominus Vobis cum, e com o Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum, e com o Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum, e com o Espírito Santo, Amém. Caros peregrinos, sejam bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, a Mãe das Dores, meditemos nos mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. Queremos saudar também a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco. Estão inscritos na nossa Assembleia de hoje, para rezar este santo texto, dois grupos do Brasil, um grupo de Espanha, um grupo da Itália e de diferentes países. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, Ele, Senhor, esteja com vósotros. Caros peregrinos de língua italiana, Ele, Senhor, esteja com vós. Vamos nesse momento acender as nossas velas a partir do sírio pascal, esta luz que emana do coração de Deus, do Cristo ressuscitado. E peçamos ao Senhor que ilumine a nossa caminhada de fé. Amém. Lomen Christi, Amen, Alleluia. Lomen Christi, Amen, Alleluia. Lomen Christi, Amen, Alleluia. Lumen Christi, Amen, Aleluia Vem a luz do mundo, veja a tua igreja Com a chama da fé em suas mãos Lumen Christi, Amen, Aleluia Lumen Christi, Amen, Aleluia Vem ao fundo eterna, veja a tua igreja Adornada com os fulgores da tua luz Lumen Christi, Amen, Aleluia Lumen Christi, Amen, Aleluia Oremos Senhor que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos destes a graça De vencer as trevas do pecado Dignai-vos a abençoar estas velas Que acendemos em vosso louvor E por intercessão da Virgem Maria Que aqui se manifestou revestida da vossa luz Fazer que perseveremos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos Com todos os santos no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Vem ao Filho amado Veja a tua igreja Cumprir o mandato da boa nova Lumen Christi, Amen, Aleluia Lumen Christi, Amen, Aleluia Nossa Senhora Nossa Senhora, desde a sua primeira aparição A Cova da Iria Convidou os pastorinhos e também a todos nós A rezarmos o texto todos os dias Para alcançar o fim da guerra e a paz É esse o objetivo que nós nos reunimos aqui também hoje Para continuar e concretizar o pedido que a Virgem Maria nos fez Coloquemos nesta oração confiando a Nossa Senhora De modo especial as intenções que são enviadas a esse santuário No primeiro mistério A agonia de Jesus Entretanto Jesus Jesus Com os seus discípulos Chegou a um lugar chamado Getsemane E disse-lhes Sentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Disse-lhe então A minha alma está numa tristeza de morte Ficai aqui E vigiai comigo E adiantando-se um pouco mais Caiu com a face por terra Orando e dizendo Meu Pai Se é possível Afasta-se de mim esse cálice No entanto Não seja como eu quero Mas como tu queres Jesus Coloca-se Diante de Deus Com toda a humildade Para aceitar A vontade do Pai Na sua vida É para nós também Um convite Sermos obedientes ao Senhor E permitir Que na nossa vida Seja feita a vontade do Pai E não a nossa Rezemos Esta dezena Particularmente Por aqueles que sofrem As consequências das guerras Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que corremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Segundo mistério, a fragilação de Jesus. Então Pilato tomou a Jesus e o mandou azotar, e os soldados trenzaron uma corona de espinas, se la pusieron na cabeça e le echaron por cima um manto color púrpura. e, acercando-se a ele, le decían, salve, rei de los judíos, e le davam bofetadas. Ao contemplarmos a fragilação de Jesus, queremos rezar por aqueles que são fragilados pela fome, pelas perseguições, principalmente as perseguições por causa da fé no Evangelho, no nome de Jesus. Com os nossos irmãos de língua espanhola, rezemos esta dezena. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venga a nós o teu reino, hágase a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, lenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Amém. Glória à Pátria, Pátria, Filho e Filho e Espírito e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Senhora dos Anjos, medianeira de Deus e dos almas, Santa Maria, Mãe de Deus e dos almas, Ora pro novis pecatoribus. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. A coroação de espinhos. before Him, they mocked Him, saying, Hail, King of the Jews. Contemplando a coroação de espinhos e Jesus, queremos rezar nesta dezena, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos aqueles que se encontram enfermos, nossos parentes, aqueles que se confiam em nossas orações particularmente. Rezemos com os nossos irmãos, de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Gloria, patria, et filio, et spiritu ii santo, O Maria concebida sem pecado. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Advocada dos pobres, Misericórdia dos pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Ora pro nobis pecatoribus. No quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Então, entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gógota. Contemplando Jesus a levar a sua cruz, Rezemos particularmente por aqueles no qual a sua cruz é muito pesada. Tanto os sofrimentos, por causa da família, as outras enfermidades, as perseguições, ou mesmo aqueles que sofrem a guerra. Rezemos com os nossos irmãos de língua croata. O cheio nosso, que ésis na nebisima, salve-se ime Tvoje, veni, o Kraljevstvo Tvoje, seja o wille Tvoje, como na nebis, como na terra e na terra. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljenati među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljenati među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljenati među ženama i blagoslovljenati među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve, Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljenati među ženama i blagoslovljenati među ženama Amém. 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 Zdravo Mario, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Amém. 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 Oh, Maria, concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Salvação dos que te invocam Alegria do céu e da terra Santa Maria, Mãe de Deus Ora pro nome de pecador e voz Quinto mistério A crucifixão e morte de Jesus Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką Ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców Jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie Lecz Jezus mówił Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią Było już około godziny szóstej I mrok ogarnął całą ziemi aż do godziny dziewiątej Słońce się zaćmiło I zasłona przybytku rozdarła się przez środek Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem Ojcze W Twoje ręce powierzam Ducha Mojego Po tych słowach wyziono Ducha Biura Jegoه jest muar na cruz para nos salvar do poder da própria morte do pecado Peçamos ao Senhor a graça de viver a fidelidade do Evangelho, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, em comunhão com Ele na Trindade Santa. Rezemos com os nossos irmãos de língua polaca. 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 Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryja, Mãe de Deus e Nossa Mãe Única esperança Escada celeste do Reino da Glória Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis pecatonibus Vamos agora em procissão Esperamos que, sabe que as velas podem apagar, né? Mas, quem puder participar da procissão, fique à vontade Vamos aclamar uma Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Vamos agora em procissão, detrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Cantemos os seus louvores Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria, que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Jesus, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave Maria. Caminhando com Maria, apresentemos a ela as nossas intenções. Rezemos por aqueles que se confiaram as nossas orações. Cantemos. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, encircled with light. Ave Maria, encircled with light. Ave Maria, encircled with light. Ave, Ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações, que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Preguemos pela paz no mundo. Oremos por la paz no mundo. Ave, ave Maria. Grazia plena. Domenus tecum. Benedicte arturi. Mulieribus. Queto. Beneditos frutos. Ventre isto, Iesus. Pedindo a intercessão da mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Amém. 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 Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Aio na iglesia religiosos objetos. Aora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, a assistir benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos mais uma vez a Nossa Senhora. Amém. 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 Agradecemos a todos por rezar conosco desde aqui da cova da Iria. Queremos agradecer também aqueles que rezaram conosco através dos meios digitais. Façamos silêncio nesse lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor.